Sabe quem também está no Instagram? Quem? Diga aí. Sérgio Cucine e Jéssica Cruz. Ah, que maravilha. Estão, sim. Eles estão e estão também na Nova Brasil. Chegam aqui pra gente no Giro das Informações. Estão em entrevista nesse momento. A Marcela Mora, nutricionista. Entra ao vivo aqui também com a gente. Na TV Atalaia, com Lucas Moura e Aline Aragão. Bom dia, meninas. Bom dia, doutora. O nutricionista. Bom dia. Bom dia, gente. Muito bom dia, Jéssica. Sérgio também é convidada. Bom dia, meus amigos. Marcela Nori está com a gente. Boa tarde daqui a pouco, logo mais. Estão me antecipando, porque daqui a pouquinho eu encontro com vocês no Balanço Geral, então já vou economizando aqui no Boa Tarde. Mas a Marcela vem conversar com a gente, né, Marcela, a respeito dessa importante pauta que é alimentação adequada no verão. Eu te falei que eu como de tudo um pouco. Será que eu estou certo ou não? Mas como bocadinho. Feijoada pouquinho. Biscoitinho que ele estava comendo. Biscoitinho recheado. Eu acho que não é bom, não. E aí, Marcela? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa flexibilidade de comer tudo. Eu acho que a alimentação, ela nos arremete prazer. E se a gente tirar, podar isso aí, eu acho que a gente está tirando muitas coisas de bom que a vida pode nos proporcionar. O grande segredo é a quantidade e a frequência. Então, eu sempre digo, né, a diferença do veneno pro remédio é sempre a quantidade, né? A dose, né, Marcela? Exatamente. Então, se você abusar nessa quantidade, ela vai te fazer mal. Agora, se você comer na quantidade certa, vai te arremeter momentos, né? A gente se reporta, né, em algum momento da nossa fase, da nossa vida, quando a gente come algum doce, alguma preparação específica, né? Nos lembra a infância, então eu acho que isso é importante. Mas a grande sacada é a gente trabalhar o nosso comportamento pra saber a quantidade ideal que a gente pode estar comendo esse alimento. Falando em quantidade, a gente está no verão, o verão não chegou ainda, mas está chegando, a gente já está sentindo aí a temperatura elevadíssima. A gente sente muita sede. Qual o ideal de água pra se beber nesse período, Dora? É, a quantidade de água é um ponto sempre muito bem discutido, né? Porque as pessoas falam em 3 litros, uma quantidade de padrão. Se a gente for pensar bem... 3 litros é muito... Um tema importante, né? Isso, um tema importante. É sempre bom a gente falar aqui sobre esse cuidado com a alimentação. A gente está falando, a entrevista fala sobre o verão, mas é importante em todos os dias, né, Lucas? Ter esse cuidado com o que você come. Eu sou como o Sérgio. Assim, ó, eu como de tudo, mas tem que ver a quantidade, porque o exagero não é bom. Então... E aí...